Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentário que seja esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas, porque isso me ajuda bastante. Bom, nesse vídeo de hoje eu vim falar dos brasileiros que estão jogando nas minors lá dos Estados Unidos, porém eles estão jogando nas ligas de desenvolvimento, que é um pouquinho antes da Lowei, Raia e tudo mais, que são as ligas da Flórida e do Arizona, que é o primeiro contato dos jogadores com as ligas americanas. A gente está com quatro brasileiros jogando nessa liga, vai ficando cada vez mais difícil de controlar, porque ontem, segunda-feira, começaram as ligas dominicanas, então a gente tem mais nove brasileiros jogando. Eu quero até ver como que eu vou tentar controlar e trazer todas essas informações para vocês, desde todos os brasileiros que estão jogando, é muito difícil, é muito complicado, é bom que a gente tenha tantos brasileiros lá, mas é bem difícil a gente manter o controle. Bom, mas vamos começar com o Gunn Almosako, jogador de outfield, que joga pela equipe do Seattle Mariners, que joga no ACL Mariners, que é a Liga do Arizona, jogou em quatro partidas na semana passada, teve 11 at-bats, duas rebatidas, dois RBIs, um walk, está com uma média de 238 e teve uma rebatida tripla. O Gunn, que ele está se mostrando um rebatedor muito potente nesse começo da temporada, ele já teve, o primeiro at-bat dele foi um homerun, durante toda a preparação, ele foi mostrando, postando muitos vídeos de como ele estava conseguindo rebatidas duplas, triplas, mostrando muita força no bastão e isso é muito, muito importante para ele, principalmente pela posição que ele joga, que o outfield exige essa velocidade dos jogadores. Então, uma última semana boa, lembrando que as ligas do Arizona e da Flórida, elas acontecem de segunda a sábado, então eu estou gravando isso na terça, já teve rodada ontem, inclusive do próximo jogador que eu vou falar, que é o Victor Mascai, na rodada de ontem ele teve dois homeruns na partida, mas eu acabei demorando um pouco para gravar esse vídeo por algumas coisinhas que aconteceram, mas a liga geralmente acontece entre segunda e sábado. Bom, mas agora falando do Victor Mascai, jogador de primeira base, que joga pelo Houston Astros, o Astros joga na liga da Flórida, ele teve quatro partidas na semana passada, teve 11 at-bats, só teve uma rebatida, e um fato interessante é que em uma dessas partidas ele entrou como pinch runner e conseguiu anotar a corrida. Isso é uma coisa que a gente geralmente não vê tanto em jogador de primeira base, que a principal característica não é tanto a velocidade, mas ele foi acionado dessa forma e conseguiu anotar a corrida, e isso é muito legal. Como eu falei, nessa semana, no começo da semana, ele já teve um primeiro jogo espetacular, e na semana que vem a gente já traz um resumão de tudo o que aconteceu, mas fica aí os parabéns para o Mascai, que teve um começo de semana, uma primeira partida muito, muito boa lá pelo Houston Astros. Quem também está nessa equipe do Astros é o Heitor Tocar, que eu já falei algumas vezes aqui, ele estava jogando na Lowei, quando a Liga da Flórida começou, ele voltou para essa equipe da Liga da Flórida, e ele teve uma partida na semana passada contra a equipe dos Nationals no último dia 10. Ele assumiu na sexta entrada, com bases lotadas, conseguiu ali fechar a entrada sem grandes problemas, como estavam com bases lotadas, nenhum eliminado, teve uma batida de sacrifício, que acabou tendo uma corrida anotada, mas de resto ele conseguiu ali fechar a entrada sem ceder mais corridas. Na sétima, ele acabou cedendo uma rebatida tripla, logo no começo da entrada, depois, a gente sabe, muitas situações ali, teve exatamente um ground out, que é quando um jogador rebate, é eliminado, mas a corrida anota e tudo mais, mas depois ele conseguiu fechar a entrada sem nenhum problema. A equipe do Astros acabou perdendo aquele jogo, mas ele não ficou com a derrota ou nada do tipo, porque a equipe já estava atrás do placar quando isso aconteceu. Então, o Tocar, ele estava até melhor na low way, que teoricamente é um nível mais difícil, mas também não está jogando mal, eu acho que ele ainda está se adaptando um pouco mais, existem algumas diferenças do estilo de jogo, talvez, para algumas situações. Ele ainda não está muito definido qual vai ser o papel dele, ele começou fazendo um papel como save, para jogar como closer, para ter save, aí agora ele entra na sexta entrada, está um pouco difícil ainda de entender como a equipe quer usar ele, ou se a equipe está testando muita coisa para ver como tudo vai acontecer, e vamos torcer para essa próxima semana dele, ele ter mais oportunidades e conseguir jogar melhor, como ele começou a temporada, até ele chegar na equipe da Flórida, ele não tinha cedido nenhuma corrida, nem rebatida, então vamos torcer para ele conseguir retomar esse ritmo que ele estava nas primeiras partidas. E para a gente fechar, a gente tem o Eric Pardinho, o Eric Pardinho que talvez seja o jogador brasileiro mais conhecido, entre aspas, se a gente pode usar dessa forma hoje, por conta que ele é um prospecto muito forte dentro do Toronto Blue Jays, tem muita expectativa com o Pardinho, ele está voltando da Tommy John, então a gente sabe que é uma cirurgia muito delicada para os arremessadores, apesar de muito comum, e ele segue mostrando um bom trabalho, uma boa recuperação, o Pardinho abriu mais uma partida na semana passada, no dia 8, contra a equipe do FCL Tigers, ele arremessou por duas entradas, já arremessou uma entrada a mais do que na primeira partida dele, teve três strikeouts, cedeu uma rebatida, mas não cedeu corridas, não cedeu walkings, nada do tipo, a gente sabe e imagina que ele não vai ficar muito tempo nessa equipe da Liga da Flórida, do Toronto Blue Jays, porque ele já tinha passado por isso, já estava jogando em um nível acima, só que é um cuidado que a equipe tem que ter para evitar que o cotovelo dê algum problema, para ele ir se reacostumando, foram praticamente dois anos sem arremessar, na outra semana ele arremessou uma entrada, semana passada arremessa duas, essa semana talvez a gente já veja uma partida de abridor um pouco dele, ver talvez ele arremessar por quatro, cinco, vai depender do ritmo de jogo, vai depender também de como está o processo de reabilitação dele, para quem não viu a live com o André Rienzo, ele falou que os médicos nos Estados Unidos, na Major League, eles têm um cuidado muito grande com os jogadores arremessadores nessa situação, pela Tommy John e tudo mais, porém a gente torce para que ele continue esse bom ritmo, se tiver que ficar na Liga da Flórida um pouquinho, fica um pouco mais, aproveita também, vai reassumindo o seu jogo, porque o importante é ele seguir essa boa recuperação. Bom gente, mais um vídeo é esse, eu vou ficando por aqui, mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas, se você não quiser perder nenhum desses conteúdos, você pode entrar no nosso grupo do Telegram, e se você quiser conhecer a Fanatica Sport Nation, que é apoiadora aqui do meu canal, o link para o site está aqui na descrição, dá uma conferida em todos os produtos, tem camisetas, canecas, eco bags lá na loja, dá uma olhada, e você pode usar o cupom ORNELAS para ter 10% de desconto no final da sua compra. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima!